Oi, aqui é a Márcia e hoje vamos rezar juntos a oração dos arcanjos São Gabriel, São Miguel e São Rafael para nos proteger contra desastres, perigos e acidentes e alcançar de Deus a saúde do corpo e da alma. Faça esta oração diariamente antes de sair de casa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Gabriel, São Miguel e São Rafael, alcançai-nos de Deus a saúde do corpo e da alma. Defendei-nos contra ladrões, assaltantes, sequestradores e terroristas. Livrai-nos da morte repentina e impenitente, dos desastres, perigos e acidentes em nossas viagens e guiai-nos na difícil caminhada rumo à casa do Pai. Amém. Você acredita na proteção dos anjos? Deixe nos comentários a sua opinião. Vou deixar na descrição um link para você tirar as suas dúvidas sobre os arcanjos. Seja sempre luz na vida, paz e bem. Fique com Deus.